Se você quer meu amigo, meu grande camarada, não posso crer como deu e dá mancada Considerava e considero como meu irmão, irmão do sangue não, amigo do coração Isso não interessa, não tem importância, pisou na bola e perdoou toda minha confiança Estou antes de você gatinhando como fosse criança, agora pra vida o tempo está passando Tirando uma onda na noite, teu filho em casa chorando, inspiração que ganha grana com música Pega a bujo, entra pela porta de trás e cica, mulher é bom e não custa nada Se não tem dor pra coisa, deixe quem tem faça, sua idade está chegando, eu você tem 30 Enquanto eu me viro, você esquece de pesar sua vida, não sou uma boa, mas continuo lutando Já tenho casa, telefone, trabalho e continuo cantando, jamais te quero ver você com a mão na frente ou pra trás Não esqueça de você, nem seu herdeiro pra trás A miliano que eu reclamo, tava preso no gargalo, amigo de cu é rola sangue, suga vampiro na boca Quer jantar aqui em casa, vai ter que trazer mistura, correria aqui a puta, que é tudo filho da luta Como eu não lavo o prato, ainda saio falando mal, das beijas que tomou, não deu nem um real Tá no seu dinheiro, no meu, é o que pensa o safado, vacilão, vai entrar, vai entrar no sarrafo Amigo como você comprou no Rui 99, é podre não funciona, seu puta do Loki Faça um contrato comigo agora, vai dar um rolê de vassoura e vê se não volta Que agonia foda, quando a campainha toca ele chegou, corre e coloca a vassoura atrás da porta Isso espanta qualquer visita indesejada Sai fora, pula, suma, agora Tá ligado que mano pilando na nossa banca não cola? Preciso, otário, eu falo o que falo e não me calo Hoje o esquema é assim que você não quer ver o seu fim Mas enfim, um dia, você puxiu a cara de uma vez Cruzando o caralho, você vai pagar por tudo que você fez Com você, você sentiu o ódio na fala de um otário Era assim que você me chamava, não considerava meu trabalho Era só se você chegava e falava uma Tudo precisava, uma mão nova, outra via me cumprimentar Se eu te querer, se eu bamba, eu posso que você não vai levar E o contrato, sou leve, na nossa banca não vira Fude metas, cê dá minha ira, se eu não passa de outra ira CCO tá frio, dá bem nos nossos ideais Sabemos que é só dar mais, não vou se rejeitar mais Vai mais, vamos lá atrás, já não dá mais, aí caralho Você está na gola Já falei de ter jantar pra ninguém, foda puta, não fuja então vem Se foda, seu porra, agora chegou sua vez Então pague pelo que fez, pois CCO está na área Falei do motão pra vocês, cusão, então se livra, pule agora então Meu irmão, quero ver sua, seu foda, morô Papá, seu foda, lançou ideias, pagou comédia Esse é o retorno de um rimador O preto sem amor, seu bosta Se toca agora, sai fora, pois fila, tá na boca, não cola Cê foi pra ninguém, caralho, eu já te avisei Desista de uma vez, pedi seguro pra quem, se não tem ninguém Vem, então vem, chega junto, se ideia tem Cusão, estou aqui, então vem, se a Cusão vem O S aí, pra S, a T, E, M, A Cacau do crime organizado agora está no AIPA Easy Cows, poeta genocentro na branca Fique ligado na ideia, pois na minha boca, não cola pilantra Não adianta, pois me cansa com essa história de irmão Mas não vem não, seu vacilão, pois aqui não tem perdão Então me fala, seu filho da puta é a mesma coisa que me fala nas costas Sua atitude me irrita que até eu peguei o sentido da rima Pisou na bola com quem mais te ajuntou Fudeu minha confiança, peraço da minha, pois acabou Até fudei por no meu conceito Era meu braço direito, mas não tem, mano, eu lamento Mas agora chegou o momento Então filho da puta me escuta, você não é meu truta Abre fuga, eu vou ser sua turma Do carro que pula, ccou pra vida Candido na rima, só surgido na vanc, teu otário Se liga Você dizia ser meu amigo, acreditei, me desconfiei Até uma nova chance lidei, o que ganhei, só me ferrei Eu sei que nunca mais será digno de confiança, nem a pausa, irmão Judas, que minhas lembranças dói a vacilão Provaremos que sem você, conseguiremos vencer Conseguiremos vencer, pode crer Provaremos que sem você, conseguiremos vencer Conseguiremos vencer, pode crer Os agunhalam pelas castas, amigo, disse só Deus do reino se propôs de luz, você é o pior Mas agora a casa caiu, você cruzou com c-c-o, c-c-o Somente será reduzida a pó, não peça desculpas, não Só conta já esgotou, deu uma encada, me zoou Me ignorou, perdão nem pensar, também nem tem que se ajoelhar O seu nome da minha lista de brothers, eu acabo de tirar, prejudicou a mim Mas mesmo assim, não busco o seu fim A outra vez, isso espera que soube, não é para mim, vai chegar ao topo A inveja é que você tira, sei doerá até o último osso Bom, olha no pé, o senhor X, X, X e Klaus É pro ele, gerão e eu, pex, paque fundamental Guardamos os verdadeiros amigos, bem no fundo do peito Enquanto aos inimigos, não temos nenhum respeito Você quiser ser meu amigo Acreditei Essa verdade não passa de inimigo Nunca vencei Você quiser ser meu amigo Acreditei Essa verdade não passa de inimigo Nunca vencei Você quiser ser meu amigo Acreditei Essa verdade não passa de inimigo Nunca vencei Você quiser ser meu amigo Acreditei Essa verdade não passa de inimigo Nunca vencei Você quiser ser meu amigo Legenda por Sônia Ruberti